O meu caro João, não confunda liderança com candidato. Candidato pode ser qualquer um. Teve mais de 35 anos, você pode entrar no mercado livre e procurar candidato. De vez em quando a imprensa tenta encontrar um candidato. Faz duas eleições que se insinua a lançar o Hulk como presidente. Você tem muita gente nova se lançando candidato. Se o problema fosse esse, liderança nova, você vai num berçário. Você vai ter gente muito nova. Liderança é uma coisa que nasce com o passar do tempo. Você não cria um brisola todo dia. Você não cria uma figura como o Riquião todo dia no estado do Paraná. Você pode ter um senador, mas você não terá um Riquião. E você pode não gostar do Riquião por conta do comportamento político e ideológico dele. Mas poucos estados tiveram senador da qualidade como o Riquião, que pra minha alegria vai ser candidato ao governador pelo PT.